Kiss to the Moon, um versátil líder. Kiss to the Moon carrega um rico patrimônio genético. Em 1994, foi adquirido pelos paranaenses Jaime e Sandra Navarro, titulares do Tink Amite Ranch. Sempre acasalando matrizes de alta qualidade, se destacou com muito sucesso na reprodução brasileira, tornando-se líder em várias temporadas pela BQM. Kiss to the Moon acumula em seu cartel 1.492 pontos entre 121 animais em campanha nas mais diversas modalidades. O garanhão ocupou em 2012 o 13º lugar no ranking geral de trabalho pela BQM e a 7ª colocação entre os garanhões em atividade reprodutiva de todos os tempos. Kiss to the Moon, o responsável, o grande responsável também por esse sucesso todo do Tink Amite, da raça, quarto de milha num todo. Meu companheiro. O cavalo que, além de ser, ele fez grandes famílias. E isso o Brasil inteiro já sabe, reconhece, tem. Mas o que eu tenho pra dizer pra hoje é que o orgulho que eu tenho e o quanto ele me deu, não só pra mim, pra minha família toda, pra minha filha, pra minha neta, que eu fiz questão de vê-la em cima dele agora. E hoje, no aniversário de 27 anos dele, dia 18 de março, o que eu tenho pra dizer é agradecer a Deus. Agradecer a Deus de monte, pela saúde, por ele, sabe? Por essa amizade, por essa honestidade que ele sempre teve pra conosco. Obrigada, Kiss, e que Deus te abençoe. Eu não vou te dar os parabéns. Eu te rendo a minha paixão. E é por tantas conquistas que Kiss to the Moon é homenageado no Hall da Fama ABQM 2013. Kymurizino 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 Legenda Adriana Zanotto